A quadrilha já vinha sendo monitorada pelo Serviço de Inteligência da Polícia Civil desde o final de semana depois de assaltarem uma casa no Maiobão e manter refém toda uma família. Foram presos Erick Silva dos Santos, mas conhecido como Guaravira, o Anderson Felipe Caldas, vulgo Bulldog e Kennedy Santos Caldas. O quarto integrante do grupo continua foragido. Existem vários assaltos que se atribuem a uma quadrilha que vem operando, que pode ser. Com a prisão deles, naturalmente, pessoas vão reconhecer se realmente são eles. Porque tem o quarto elemento foragido, ele mora no povoado de Itapera, o Gerlão, que parece que ele é o mentor intelectual. Mas nós estamos também já monitorando e ver se consegue a prisão dele nas próximas horas. A quadrilha é acusada de aterrorizar o Maiobão e adjacências, principalmente no que se refere à prática de assaltos, além de envolvimento com o tráfico de drogas. Felipe, conhecido como Bulldog, saiu do presídio há apenas duas semanas. Ele estava preso lá por conta do homicídio que ele praticava no São Cristóvão. E agora já foi preso realmente por envolvimento aí com a prática de assaltos. Ele estava dando apoio ao gesto nesse assalto lá onde culminou com a prisão deles. Os três foram autuados por assalto, formação de quadrilha e porte ilegal de arma.